Domingão de paz maravilhoso para mim e para você, com muita paz e saúde é o que eu peço a Deus, ok? Nesses dias de hoje a oito dias estaremos votando, escolhendo o nosso novo presidente ou o mesmo presidente que possamos escolher em paz e que Deus nos guie e que faça com que ganhe aquele que realmente queira fazer o melhor por nós já que vivemos em um país muitas vezes tão sofrido, falta de emprego, a saúde precária a educação não lhe essas coisas e isso é de longa data, não é de três nem quatro anos não é de muito tempo, então que os nossos governantes possam olhar por nós da classe mais pobre, digamos assim em especial na área da saúde, porque é da saúde que tudo se inicia depois vem pela educação, pela segurança e tudo mais mas tudo inicia pela questão da saúde que Deus abençoe e que abrande o coração desse povo e olhe realmente de coração para nós pobres não apenas para ganhar os nossos votos e sim com o olhar de quem realmente queira fazer o nosso bem estamos juntos e misturados